Nós vamos agora, imagem pra você, 800 metros, final masculino, raia 1, Pedro Luiz de Souza do IPEC, tá aí na sua imagem, raia 2 do IEMA, Luciano Costa, apresentado atleta de 2002, raia 3 do Clube Pinheiros, Eduardo Moreira, na Cine 2001 de São Paulo, raia 4, também do Clube Pinheiros, Leonardo de Jesus, na Cine 2002, tá na sua tela Leonardo, a duplinha do Clube Pinheiros, raia 5 da ABS, Elias dos Santos, na Cine 2004 atleta, raia 6 da Arpe, Vitor Hugo, atleta de 2002, raia 7 Barra do Garças, Jânio Varjão, na Cine 2003, é da casa, raia 8 da Ero, Gabriel Porfírio dos Santos, atleta de 2004, vamos para o início dos 800, pra você, são duas voltas completas, vale medalha. Tiro inicial, 800 metros, é final masculino pra você, eu repito, eles correm balizados nessa primeira curva, passou o Cone, já pode aglutinar na primeira raia. Olha a força, olha a agilidade dos caras, começo de prova alucinante, Luiz Pinheiros vai liderando a prova com o Leonardo. Grande exibição, na cena da curva, você acompanha, nós vamos finalizando, iniciando os 500 metros finais agora. Puxada firme, forte dos meninos do Pinheiros. Eduardo na primeira posição, o Leonardo na segunda, e dá-lhe perna pra eles, toque o sino, últimos 400 metros. E agora o sprint que já era alto, vai ficar ainda maior. Leonardo e Eduardo, os dois do Clube Pinheiros na primeira e segunda posição, e pegando um ritmo alucinante. Gabriel na terceira, e o Jânio Varjão na quarta posição, últimos 200 metros. A duplinha do Pinheiros vem pra vencer, pegada firme do Leonardo e do Eduardo. Último 100, último 100, últimos 100 metros de prova. Vem o Eduardo, passadas largas, Leonardo na segunda posição. Vai pintar dobradinha do Pinheiros, medalha de ouro. Campeão dos oito centros masculino. Uma prova sensacional, dobradinha do Clube Pinheiros. Pinheiros, dobradinha do Clube Pinheiros. Primeira e segunda posição, forte. Rágio, veloz, o Eduardo pra vencer. Medalha de ouro pra ele, medalha de prata para o Leonardo. Eduardo, medalha de ouro, prata pro Leonardo. A duplinha do Pinheiros na primeira e segunda posição. Sensacional! Da terceira posição, passou o Jânio Varjão de Barra do Garças. Omino 100, segundo 1,123. Ouro, prata